A Câmara de Cabedelo A Câmara de Cabedelo A Câmara de Cabedelo Hoje ele encaminhou ao poder legislativo de Cabedelo A sua desistência, a sua renúncia E aí sim vai ser deflagrado um processo Um novo processo eleitoral para Cabedelo Que vinha sendo governada pelo presidente da Câmara Municipal local Mas até nos últimos tempos a verdade é que aquelas cidades da grande de uma pessoa Que são cidades hoje muito importantes economicamente para o estado Cabedelo, Bahia e Santa Rita Não tem tido muitos problemas com gestores Uma não manga da outra, uma não zonda da outra Em termos de desmandos administrativos e políticos Pois é, e essa confusão lá em Cabedelo Tem a ver também com a impactante decisão tomada no âmbito do Tribunal de Justiça do estado? Tem tudo a ver, é a operação Chequemate Que envolveu políticos de Cabedelo O que é a essência, só recordando para o telespectador O que é a essência da operação Chequemate? Seria a mobilização, o pagamento de propina Para evitar a construção de um novo shopping na cidade de Cabedelo Seria o shopping Páquio Intermares De propriedade de uma construtora Que atua em João Pessoa e desejava construir Segundo as investigações O empresário Roberto Santiago Que é o dono do Manaíra Shopping Estaria por trás de toda essa operação Para evitar essa concorrência De um novo shopping Nas proximidades do Manaíra Shopping Que é o maior shopping center da Paraíba Pois bem, além de municiar a classe política Ele teria envolvido jornalistas Uma teia de interesses Para evitar como acabou acontecendo A evolução da construção dessa obra No tempo inicialmente aprazado E o desembargador João Benedito Do Tribunal de Justiça da Paraíba É o relator dessas ações Que envolvem a operação Chequemate Ele declinou ontem à noite Da competência De sequenciar Presidindo esse inquérito Essas ações Sob o argumento de que Nos autos É citada A participação De dois Conselheiros Do Tribunal de Contas Do Estado Um de forma mais intensiva Seria Fernando Rodrigues Catão E outro é citado Ainda sem abrangência Seria Nominando Diniz A legislação Prevê que Em casos de conselheiros Do Tribunal de Contas Estaduais A competência É transferida Do Tribunal de Justiça Do Estado Para o Superior Tribunal de Justiça E o desembargador João Benedito Está remetendo esses autos Para o STJ Onde deverá Ter continuidade A matéria Que informa isso Gerada pela assessoria Do Tribunal de Justiça Do Estado Diz Também Que No Bojo das investigações Foram encontradas Trocas de mensagens Entre o empresário Roberto Santiago Que é o dono Do Manaíra Shopping E o senador Cássio Cunha Lima O Roberto Santiago Pedindo Que Cássio Influenciasse Na decisão Do Tribunal de Contas Do Estado Para Inviabilizar Essa construção Do novo shopping E a matéria Diz que não A demanda Em relação ao senador Cássio Cunha Lima Não decorre Do seu mandato Mas sim Do fato De ser tio Do conselheiro Do TCE Fernando Rodrigues Catão E a matéria Do Tribunal de Justiça Desdobramento Da decisão Do desembargador João Benedito Também fala No filho Do conselheiro Do TCE Fernando Catão Que estaria atuando Na defesa Também Dos interesses Do Manaíra Shopping Ou seja Engrossou Tornou o caldo E agora E tem Gente pesada Antes de chamar Brasília Dois destaques Ainda locais O diário oficial Da União Publicou hoje A nomeação Por parte do presidente Michel Temer Do advogado Arthur Lins Fialho Como novo titular Do Tribunal Regional Eleitoral Da Paraíba Ele vai suceder Ao advogado Breno Vanderlei Aliás Breno Vanderlei Cumpriu dois mandatos Seguidos Do TRE Da Paraíba O novo Integrante da Corte Eleitoral Arthur Lins Fialho É mestre em direito Pela Universidade Federal Do Rio Grande do Norte E integra O conselho Regional Da Ordem Dos Advogados Do Brasil Só lembrando Rapidamente Da formação De sete Membros Do TRE Isso acontece Em todo o Brasil Inclusive Claro Na Paraíba Dois deles São indicados Pela OAB É o famoso O quinto Constitucional São nomes Que são gerados Da OAB Proposto Pela OAB Passa Pela triagem Por parte Do Tribunal De Justiça E a OAB Indica seis nomes O Tribunal De Justiça Escolhe três E manda Remédio Para o Presidente Da República A quem Cabe A escolha Final Não tem sentido Vale a pena Repetir Essa história De chefe De poder executivo Escolher Membro De corte Eleitoral Já era O Brasil Ter virado Essa página Pois é E a outra notícia O deputado Bruno Cunha Lima Que não conseguiu Não conseguiu Obter Nas eleições De este ano Mandato De deputado Federal Pelo Solidariedade Anunciou Que desde já Começa A sua Pré-campanha Como postulante A sucessão Do prefeito Romero Rodrigues De Campina Grande Muito bem Vamos agora A Brasília Saber os bastidores Da política Direto da capital Federal Vou apresentar Aqui o canjo Que Napoleão Está no Congresso Nacional Para a gente Reforçar O quanto mudou A gente não teve Ainda Enchei de telespectadores A dimensão Do quanto Vai mudar O Congresso Nacional No ano que vem É um negócio Impressionante É a maior Renovação Ao longo Dos últimos 30 40 anos Na Câmara Federal Para você ter uma ideia São 243 Deputados novos Ou seja Uma renovação De 47% Praticamente Metade da Câmara Federal Será Cara nova A partir de Fevereiro 77 mulheres O maior percentual De mulheres Numa legislatura Na Câmara Federal 15% Do total 30 partidos Vão ter Representação Na Câmara Federal Ou seja É uma Pulverização Tão grande Que a maior Bancada Que é a do PT 57 deputados Tem 10% Praticamente Do total De cadeiras Na Câmara Federal Pulverização Muito grande No Senado O índice E renovação Chegou A 85% Nossa 46 senadores Novos Vão tomar posse A partir De fevereiro É um número Impressionante 21 partidos Terão cadeira No Senado A partir De fevereiro Do ano Que vem E um Dado adicional 18% De quem vai estar No Congresso Nacional A partir do ano Que vem Nunca disputou Nenhum mandato Sequer de vereador Na sua cidade Vai fazer a debutância No Congresso Nacional No ano Que vem Sem experiência Nenhuma de parlamento Dois destaques Aqui ainda A Polícia Federal Começou a investigar Ameaças Contra a presidente Do Tribunal Superior Eleitoral Que também é ministra Do Supremo Tribunal Federal Rosa Weber E o que tem mais falado Nas últimas horas No Brasil Em termos de política É um desabafo É um recado direto Que foi dado Pelo ex-governador Do Ceará Cid Gomes Irmão Do ex-presidenciável Ciro Gomes No encontro Com aliados De Fernando Haddad Ou seja PT PCdoB Lá no Ceará Ele Cara a cara Com Essa plateia Disse que o PT O PT iria perder As eleições presidenciais No segundo turno Por não ter humildade Por não fazer Meia culpa E quando foi Apulpado lá Chamou os militantes Petistas De babacas Foi uma saia justa Muito grande Envolvendo Cid Gomes Confusão E a outra informação Diz respeito aos Correios Há algumas semanas Divulgamos aqui No Itarara Notícias Um grande Programa De fechamento De agências Dos Correios Em todo o Brasil O primeiro lote De agências Que serão fechadas Começa amanhã A concretização Desse fechamento São 41 agências Dos Correios Em 14 estados Que serão fechados A partir da manhã Nesse primeiro lote Não tem nenhuma agência Em território Paraibano Vamos agora Tchau